E aí rapaziada, tranquilidade Vou estar mostrando hoje pra vocês Uma Freelander 2 Certo? Carrego completão Bancos de couro em caramelo Né? Aqui como colocou A telinha Aqui embaixo não é mais saída de ar Agora é Os negócios da telinha Encosto de braço Com porta-treco Carro com 4 vidros elétricos Piloto automático Retorno de piloto automático Farol de milha Farol de milha traseiro Farol, pá Chave cartão Não sei se é assim que se chama Os dois bancos É com Regulagem elétrica dos bancos Câmbio automático de 4 marchas Questão a consumo Que muita gente fala Ah, esses carros bebem muito Vamos ver se bebe muito mesmo Mostrar pra vocês Quanto que o carro tá fazendo 13.1 Dá equivalente a um 7.9 8 mais ou menos Então não é um carro beberrão Pelo conforto que o carro tem Certo? O carro parece uma espacionária Cheio de botão Vou tá deixando a ficha técnica dele aí Pra vocês Isso aqui não é a versão com teto solar, tá? Tem bluetooth De resto ele é completinho Se você entrar a multimídia Não é original Inclusive Meu irmão Uma criança, né? Conseguiu soltar o carro Se dela Ela tá meio Boba Tem que mandar arrumar Mas é isso aí, rapaziada O carro é esse aí Que vocês estão vendo Um carro muito completo Um carro muito bom Hiper confortável E não tem muito o que falar não, né? É uma Land Rover Então é isso aí, rapaziada Deixa aquele like Se inscreve no canal Curte e compartilha Com relação a códigos de ativação Na Uber 99 Preços Ganhos que vocês vão ter Eu vou tá deixando tudo na descrição E é nóis, valeu?